A minha língua do nhozinho, que tapou o voo em orelhinho, a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Esse é um jeito de cantar de trás pra frente, num cumpadre meu, o arezinho, ganha dinheiro com isso, vive inventando moda. Agora, se tem uma coisa que você que não pode inventar moda, é na agricultura. Aí ele tem que fazer parceria, cê sabe com o quê? Com a tecnologia, ó. Tenha fé na tecnologia. Fertilizantes copas. Ah, tem fé na Gialonotec. Ou vice-versa.